E bem-vindos ao curto-circuito de dia 15 de novembro. Hoje temos um programa inteirinho dedicado a Superbalk in Stock que acontece já daqui a uma semana. Recebemos o boss Luís Montes e também os artistas a Maura, Alfredo Costa e Bambino para nos contarem tudo sobre o melhor festival de inverno. Por isso fiquem aí que isto vai valer a pena. Oh, se não vai valer a pena hoje. Pedro, tudo bem contigo? Está tudo. Olha, hoje é um programa especial sobre o Superbalk in Stock. Verdade. Que vamos os dois, não é? Vamos. Acho que sim. Vamos, eu quero muito ir. Estamos entusiasmados. Sabes que eu gosto muito mais de festivais de inverno do que de verão. Porquê? São mais acolhedores. Normalmente são, é festivais como é todo disposto pela Avenida da Liberdade. Dá para andar a passear mesmo que chova. Podes entrar em qualquer coisa e qualquer coisa quase certeza tem um concerto. E é fixe porque é dentro de coisas fechadas. É acolhedor. Adoro que tu fejas usar a palavra coisa. Pá, espaços fechados. Não, mas foi bom a coisa. Sabes que por acaso, eu gosto muito de Superbalk in Stock. Já fui, gostei muito. Gosto de haver concertos em todo lado. Tenho um problema, porque há vários concertos à mesma hora em várias salas. E na minha cabeça é difícil gerir porque quero ir a todo lado. Ficas com FOMO. FOMO. Fico com FOMO. Mas, por acaso, acho que são mais festivais de verão do que festivais de inverno. Apesar de que estavas festivais de inverno. Mas é o frio, sabes? É que no festival de verão tu estás... A sério? E ia dizer despido, não estás despido. Depende, não é? Quer dizer, eu nunca fui despido a um festival de verão. Tu já? Não, não, mas há festivais mesmo para pessoas todas nuas. Nunca fui. Ok, mas esse é no verão. No inverno é mais complicado. Achas que nos deixam ir ao Superbalk in Stock nus? Duvido. Já que falo. Não, eu também... Podemos perguntar se pode haver regras de entrada. Eu acho que há regras da sociedade mesmo para não andar nus. Há regras. Acho que é atentado ao pudor. Mas pronto, podes experimentar se quiseres. Acho que não era para ti, não era para mim. Não, estou bem. Eu lembro mal que o frio. Depois também. É isso. Já fostes ao Superbalk in Stock? Já, sim. Só que eu tenho o problema de quase nunca me lembrar bem dos sítios num espaço temporal onde estive. Correto. Confundo tudo quase sempre, mas sim. Já vi uma data de concertos. Eu gosto da Avenida da Liberdade, especialmente nesta altura, porque é uma oferta cultural melhor e quase sempre ao mesmo tempo. Pensei que queres dizer, porque também tem luzes de Natal, porque é muito bonita a Avenida Ah, não, não. Olha, curiosamente não sou muito fã do Natal. Não? Não. Eu sou, por acaso, eu gosto. Nem de músicas de Natal, por acaso. E aposto que vai haver bandas a tocar cada uma ou outra música de Natal. Não sei se vai. Não sabemos se o Luís Montesca havia essa informação, mas olha, já que estamos a tocar nesse assunto, podemos ir falar com ele. Vamos. Se calhar, para lhe perguntarmos se podemos ir nus e se vão tocar músicas de Natal. Já agora. Acho que são as coisas que toda a gente aí em casa se está a questionar. Provavelmente, é as únicas coisas que não há informação na aplicação, por isso é melhor esclarecermos isto. Vamos então falar com ele.